Você já se perguntou como algo tão simples pode ser incrivelmente poderoso? A verdade é que só não funciona para quem não acredita de verdade ou não leva o processo a sério. Eu sou a prova viva disso, pois estava precisando pagar uma dívida urgente e conseguir ganhar 50 mil reais fazendo algo que muitos podem achar pequeno, mas que carrega uma força imensa e maravilhosa. Quando eu coloquei fé sincera, determinação e fiz esses três passos da maneira certa, o universo começou a trabalhar imediatamente a meu favor e o dinheiro que eu estava precisando chegou até mim de forma surpreendente. Esse método funciona de verdade e tudo acontece muito rápido. Você pode manifestar dinheiro de forma imediata, mas exige compromisso e confiança no processo. E se você seguir tudo com seriedade, como eu fiz, você também verá o resultado. Eu peço que se prepare, porque o que vou te ensinar hoje é o passo decisivo que faltava para atrair essa quantia enorme de dinheiro para a sua vida de forma rápida e fácil. Este vídeo é para aqueles que estão prontos para uma transformação radical e verdadeira em suas vidas financeiras e querem ver resultados de forma rápida. Então vamos lá, preste muita atenção agora porque eu vou te ensinar tudo o que você precisa fazer. Baixe o seu senso crítico e apenas acredite no processo sem contestar nada. E se fizer isso, eu te garanto, vai funcionar. A primeira coisa que você deverá fazer é alinhar a sua energia. O primeiro passo é alinhar a sua energia com o dinheiro que você quer receber. Quando falamos de atrair grandes quantias de dinheiro, é fundamental que você esteja vibrando na mesma frequência da prosperidade. Para isso, comece o dia com uma mentalidade positiva e faça afirmações poderosas que reforcem sua crença na abundância. Diga em voz alta, eu estou pronto para receber o dinheiro que é meu por direito. Minha vida está cercada de oportunidades e riquezas, e eu aceito com gratidão tudo o que o universo tem para me dar. Vamos lá, faça isso agora. Repita comigo, eu estou pronto para receber o dinheiro que é meu por direito. Minha vida está cercada de oportunidades e riquezas, e eu aceito com gratidão tudo o que o universo tem para me dar. Repita essa afirmação várias vezes ao longo do dia. Lembre-se de visualizar o dinheiro chegando até você de forma fluida e natural. Imagine-se usando esse dinheiro, pagando contas, realizando sonhos, e sentindo a tranquilidade que a abundância traz. E se quiser potencializar ainda mais o efeito, basta escrever a mesma frase nos comentários desse vídeo. Agora preste muita atenção na segunda coisa que você deve fazer, você precisa compartilhar prosperidade. O segundo passo é compartilhar prosperidade. Acredite ou não, quando você dá, você abre as portas para receber ainda mais. Isso não significa doar grandes quantias de dinheiro, mas sim ajudar outras pessoas de qualquer maneira que esteja ao seu alcance. compartilhe palavras de incentivo, ofereça ajuda, ou até mesmo compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam se beneficiar. Quando você age com generosidade, o universo responde da mesma forma. A lei do retorno garante que tudo o que você envia volta multiplicado. Quanto mais você der, mais espaço cria para o dinheiro e abundância fluírem para a sua vida. Essa é uma das leis universais mais poderosas que existe e não deve ser subestimada. E agora, finalmente a terceira coisa que você deve fazer, e se conseguiu chegar até aqui, parabéns, você já é vencedor e tenho certeza que isso vai funcionar para você. Agora que você já alinhou sua energia e abriu as portas para receber através da generosidade, o terceiro e último passo é fazer uma oração secreta e muito poderosa, que vai desbloquear o fluxo financeiro na sua vida. Esta oração tem o poder de mover as energias ao seu favor e atrair a riqueza que você está esperando. Vamos lá, apenas relaxe um pouco e se coloque em estado de oração. Respire fundo algumas vezes. E com muita gratidão, quando estiver pronto repita essas palavras. Eu abro minha mente e meu coração para receber a prosperidade financeira que está reservada para mim. O universo é abundante e hoje eu recebo essa abundância em forma de dinheiro, que virá de todas as direções em grandes quantias. Que o dinheiro flua até mim de maneira fácil e rápida. Eu estou preparado para aceitar todas as bênçãos financeiras que o universo quer me conceder. Sinto a energia do dinheiro se aproximando, preenchendo minha vida com segurança e conforto. Eu sei que o dinheiro é uma forma de energia e, assim como eu dou, eu recebo. Hoje, eu afirmo que estou pronto para receber a quantia exata de 50 mil reais, que se manifesta agora na minha vida, sem obstáculos ou atrasos. Minha mente está sintonizada com a frequência da riqueza. Eu mereço ser rico, eu mereço prosperar e eu aceito o fluxo de dinheiro que já está em movimento em minha direção. A partir de hoje, minha realidade financeira muda completamente. Eu vejo o dinheiro entrando na minha conta, vejo meu saldo aumentando e sinto a paz que essa prosperidade me proporciona. Todo o bloqueio financeiro que existirá antes de mim está agora desfeito. O universo remove qualquer impedimento e eu estou livre para receber os 50 mil reais que já são meus por direito. Eu confio no poder da abundância, eu confio no poder desta oração e sei que os resultados virão rapidamente. O dinheiro já está a caminho e eu o receberei da melhor forma possível. Minha vida financeira está mudando agora. Cada pensamento meu está focado em atrair dinheiro e cada ação minha contribui para que o dinheiro continue fluindo livremente para mim. Eu agradeço ao universo por todas as oportunidades financeiras que estão surgindo em minha vida. Eu sei que a riqueza não é apenas uma possibilidade, é uma certeza em meu futuro próximo. Eu me conecto com a energia da abundância e permito que ela flua em todas as áreas da minha vida. Eu sei que cada vez que eu declaro essa oração, o dinheiro se aproxima mais e mais de mim. Eu sou um imã para o dinheiro. Minha mente, corpo e espírito estão alinhados com a energia da prosperidade e eu aceito com alegria os 50 mil reais que estão se manifestando. Que a abundância financeira se manifeste em minha vida de forma constante. Eu aceito esse dinheiro com gratidão, sabendo que ele é apenas o começo de uma vida de riquezas. Cada passo que dou me aproxima da prosperidade. Cada pensamento meu reforça o fluxo de riqueza que entra na minha vida e eu sou grato por todo o dinheiro que já está a caminho. Hoje, eu declaro que estou pronto. Pronto para receber, pronto para viver uma vida de abundância e pronto para ver o universo me recompensar com 50 mil reais de maneira imediata e surpreendente. Divino Criador, eu confio no poder da abundância que flui em mim. A cada respiração, sinto a energia do dinheiro circulando ao meu redor, trazendo as oportunidades perfeitas, os negócios certos e a prosperidade sem fim. Eu sei que a vida de riqueza e fartura está à minha disposição, basta que eu aceite e acredite profundamente nisso. Que o universo abra todas as portas e caminhos para que eu receba o que é meu por direito. Que as bênçãos financeiras sejam tão vastas que eu não tenha onde guardá-las, transbordando para ajudar os outros e multiplicar ainda mais. Hoje, eu abro meu coração e minha mente para receber o dinheiro que está vindo, acreditando que ele já é meu. Eu me conecto ao fluxo eterno da prosperidade, sabendo que cada centavo que entra em minha vida é apenas o começo de uma avalanche de abundância. Sinto gratidão pelo que já recebi e pelo que está prestes a chegar. Meu coração está cheio de fé em minha mente clara, sabendo que o universo está agindo a meu favor neste exato momento. Que eu nunca duvide do poder dessa oração e do potencial que ela carrega. Que o dinheiro que busco me encontre com rapidez, e que a cada passo que dou, eu veja sinais claros de que estou no caminho certo. Hoje, entrego todas as minhas preocupações financeiras e recebo a certeza de que sou abençoado com a riqueza que desejo. Amém. Lembre-se de seguir esses três passos com dedicação e acreditar de coração. Com essa oração, sua realidade financeira vai mudar completamente e o dinheiro que você tanto deseja já está a caminho. Faça isso ainda hoje e prepare-se para ver os resultados.